Revolucionário Davis, Mbepo, Cibango Veio de uma luta E se foi lutando Barreira para muitos Inspiração para mim Entre leões Só um leão resiste até o fim Nas terras baixas do Chivev Um homem falou alto Impediu que a beira sofresse Mais um assalto E veste de pé Porque toda a gente cai Mas poucos honram o seu E o nome do seu pai Lição bem dada E da melhor maneira Aos que perguntavam se algo bom Podia sair da beira Lição bem dada E da melhor maneira Aos que perguntavam se algo bom Podia sair da beira Não há nenhum faco Baixava um bararano Que pode derrotar Um povo soberano Vai e corre E lembra para Frenamo Que o povo escorreu Davis, Mbepo Poucas palavras Teus gestos foram muitos Acreditar no miúdo Que enfrenta os barricudos Acreditar na justiça E lutar por ela Usando um capacete Sem a cor vermelha Maior que qualquer partido Querias um povo unido Eu vou lembrar-te assim Tchau Mbepo Poucaso